Cidadania italiana foi um dos primeiros temas abordados no canal, um tema muito interessante. Eu já falei inúmeras vezes que eu tenho ascendência italiana e tem uma playlist aqui. E algumas pessoas andam perguntando se eu não vou atualizar a playlist, não vou dar sequência. E hoje eu estou aqui para explicar o que aconteceu. Acontece que enquanto eu fazia a playlist, fazia o conteúdo, até havia uma frequência grande de vídeos relacionados à cidadania italiana. Houveram uma série de fatos novos com relação à cidadania. Algumas contestações ao que vinha sendo feito, alguns casos esporádicos, algumas mudanças, não em lei, mas em alguns entendimentos, informações que não eram divulgadas passaram a ser divulgadas. E por isso eu dei um tempo. O começo da pandemia, inclusive, atrapalhou um pouco a frequência de vídeos do canal. Eu demorei um pouco para me readaptar e agora, graças a Deus, já consegui essa readaptação. Mas ficou um pouco parado essa sequência de vídeos. Então, se você olhar, esse vídeo não está nem na playlist da cidadania italiana, porque é apenas um informativo. Então, o vídeo de hoje eu achei importante apenas, de repente, você que está conhecendo o canal, saber um pouco disso com relação à cidadania italiana, que é muito interessante. Então, é isso aí. Fala, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia, do blog, vlog Genealogia e Cidadania, Genealogia e Informal. Minhas redes sociais estão na descrição. Espero que você tenha gostado do vídeo. E deixe sugestões aí nos comentários. E se você quiser saber um pouco mais sobre informações, não só da cidadania italiana, mas sobre genealogia em geral, se inscreva no canal aí, que tem muito vídeo, tá bom? Valeu!